Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo um pouco assim, meio que informal, que eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei. Eu acabei de chegar do centro aqui de Curitiba, fui comprar algumas coisinhas pra mim e acabei comprando algumas coisinhas pra casa e daí eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no gostei se você gostar desse vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei de comprar. Gente, o que eu comprei aqui, ó, eu comprei essa marmiquente, que é uma marmita elétrica, tá? Eu comprei ela assim pro meu marido, pra ele levar pro serviço dele, pra ficar mais fácil pra ele esquentar a comidinha dele do que esquentar em micro-ondas, que ele acha que fica bem ressecada. Então ela aqui tem um compartimento pra você colocar água, né, tem uma medida certa. Daí você coloca a comida aqui e a salada. Então pra você esquentar, você tira a saladinha e daí tem a tampinha aqui da marmitinha pra esquentar o almoço dele. Daí na Americanas eu comprei... Eu peguei um potinho desse pra minha casa, né? Na verdade eu fui lá pra comprar chocolate pra sala e daí eu comprei dessa marca aqui da Dupy, ó. É... Ele lembra muito, tá? A marca Tapu Air, tá? Tem a senha bem parecida com a marca Tapu Air e bem resistente. E daí eu comprei... Esse aqui eu paguei R$6,99, achei super baratinho. Então eu peguei um aqui pra casa. Daí na Americanas também eu peguei só mais duas barras de chocolate, porque o ovo de páscoa da Sara a gente já comprou. E daí esse daqui eu vou colocar numa cestinha que eu comprei de papel, que eu também já vou mostrar pra vocês. Daí eu vou colocar o ovo de páscoa e esses bombões pra fazer aí uma cestinha pra ela e pra Clara pro dia da páscoa, né? Mesmo sabendo que a Clara não come chocolate, mas é legal pra gente tirar foto. Daí a cestinha que eu comprei, ó, é essa de papel assim, tá? Que daí ela monta, a gente monta ela. Daí ela vira... Fica o rostinho do coelho. Vou mostrar pra vocês, ó. Fica o rostinho do coelho e daí aqui eu vou encher de chocolate. Esse vai ser o nosso presentinho da páscoa pra ela. E a gente vai explicar, né, que o significado da páscoa é aí a ressurreição de Cristo. Mas é interessante ter assim essa questão do coelho, porque é uma atividade que ela tá fazendo na escolinha agora essa semana. Daí, gente, esse aqui foi comprado na Casa China, tá? Que são potes de mantimentos. Eu tenho um pote de mantimentos aqui na minha casa, mas os meus não estão vedando direito. Então, eu acabei comprando esse outro. Esse aqui eu paguei R$29,90 nesse kit com quatro. Então, vem o pequenininho, vem o... Vem o pequeno, vem o médio, vem o um pouquinho maior e o grande, que é pra pôr arroz. Então, eu peguei R$29,90. Eu achei bem em conta. Tinha dessa cor, cheia da tampa azul. E da tampa vermelha, mas eu gostei mais dessa cor, que é uma cor que eu mais gosto, que é o tom pastel. Daí, nessa cestinha aqui, eu peguei um pratinho pra Sara, porque o dela eu queimei sem querer. Então, eu peguei esse da Plazute, eu paguei R$5,00, se eu não tô enganada nesse. Ó, R$5,90, ó, tá o preço aqui. Daí, eu comprei esses filtros aqui pra máquina de lavar roupa, pra colocar roupas delicadas. Então, tchau, sim, tchau, meias, da Clara e da Sara, eu comprei assim, pra ficar mais fácil. E daí, eu também peguei essa cestinha aqui, eu acho que foi R$6,00, tá? Que ela tem a tampinha assim, que eu acho super fofo pra eu organizar as coisas aqui em casa. Daí, gente, eu fui nessa loja aqui, Diva Cosméticos, tá? E daí, eu tava na promoção, na verdade, uma escova pra secar o cabelo. A minha, eu tenho uma dessa, só que vermelha, só que ela tá tão velhinha, deve ter uns 6 anos que eu tenho ela. E daí, eu comprei outra, essa aqui tava R$6,99, tava na promoção. Então, eu acabei comprando, ela é dessa marca Marco Boni, tá? Tava bem baratinho, por isso que eu comprei. E daí, também, eu peguei uma máscara para cílios, dessa da Dylos, que eu gosto bastante. O preço dela, eu acho que foi R$29,90, mas eu comprei porque eu gosto bastante, dura muito comigo. Dura aí bastante, então eu peguei mais uma pra eu usar. Então, nessa loja Diva, foi isso. Daí, aqui, é da... Essa aqui é da minha amiga, que foi comigo. Essa aqui é da C&A, que eu peguei. Eu peguei umas roupinhas pra mim, gente. Deixa eu tirar aqui. Eu tô precisando muito de roupa pra trabalhar. E esse aqui, né, esse aqui foi o primeiro item. Primeiro item que eu peguei, que eu vou dar de presente pra esposa de um amigo meu que trabalha comigo. Daí, eu peguei esse conjuntinho de bode e faixinha de cabelo, pra dar de presente, que a neném vai nascer agora em julho. Daí, eu peguei duas blusinhas dessas basiquinhas, assim, ó. Peguei duas blusinhas dessa basiquinha. No vídeo, tá parecendo que ela é vermelha, mas ela não é, não, tá? Ela é camisetinha mesmo de algodão, básica. Dessa marca aqui, que vende bastante na C&A. Fiquei dois tamanhos Gs e desse tom aqui, que é mostarda, né, que tava usando bastante. Agora, vai usar bastante agora no inverno, outono-inverno. Então, eu comprei essa blusinha basiquinha, que é igual a outra. E essa daqui também, eu peguei lá pra eu usar, que eu achei muito linda. Ela fica muito bonita no corpo, assim, com uma calça social, né, pra eu trabalhar. Daí, eu peguei essa blusinha também. Daí, quando eu tiver vestidinho com ela, eu mostro pra vocês. Então, eu comprei aqui, ó, nessa loja da Savina, tá, gente? Eu peguei umas blusas de frio pra mim. Então, a primeira foi essa preta, que ela é uma de lã comum. Ela tem um detalhe aqui, ó, no ombro, que é pra utilizar no frio. Eu peguei essa, que é GG, porque ela fica um pouquinho larguinha, ela não fica tanto pegando no corpo. E ficou um GG, assim, pro tamanho de um G. Mas ficou bem bonita. Daí, eu peguei também essa vinho. Aí, tá parecendo rosa pra vocês, mas ela é um vinho. Não sei, um roxo, não sei dizer pra vocês. Muito linda, ó. Ela tem esses detalhes. Ela também é na altura da cintura. Tem esse degote, que não é muito degotada, né? Decotada. E, ó, bem bonitinha. Peguei uma básica branquinha. Tava R$39,90, gente, essas blusinhas. E eu achei bem bacana aí pra eu usar agora no frio. E o preço também está bem camarada. Eu peguei uma branca, né? Que é uma peça-chave aí também do guarda-roupa. E peguei... Essa de lã, que eu achei linda. Ela é mais ou menos no estilo da preta. É... Né? Gola alta. Gola normal, né? No pescoço. E ela é assim, ó. Ela tem tons de verde, cinza, preto e branco. E também ela vai na altura da cintura. Então, pessoal, foram essas minhas comprinhas, né? Minhas comprinhas que eu fiz agora pro... Nessa data de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like abençoado. E se inscreva aqui no canal, tá? Tem um botãozinho de se inscrever. E ative o sininho pra nos ajudar aí na divulgação do nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.